O Drone... Imagens aéreas! É verdade, cara, a gente tá assim... Já nadei muito naquela piscina de São Januário. É mesmo? Muitas competições. Você que é um poliatleta, né? Muitas competições ali, já ganhei medalha, inclusive. É mesmo? Medalhou? Ali eu tenho um dos grandes momentos da minha jornada enquanto piscineiro, né? É mesmo? Que piscineiro? Piscineiro é quem limpa a piscina, irmão. Tá de sacanagem. Tomou um nadador. Isso, perfeito. Piscineiro, cara, tá de sacan... Ó.